Hoje nós estamos mostrando como vivem as mulheres da comunidade Noiva do Cordeiro na zona rural de Belo Vale, no centro do estado. E não tem como vir aqui sem aprender uma receita. É que o dia delas começa e termina com muita fartura na cozinha. É o início de um novo dia. A comunidade acorda com os pássaros. Durante a semana que nossa equipe veio conhecer a história destas mulheres, em todos os dias, nós fomos recebidos por um café da manhã fartíssimo e delicioso. Pães, broas, bolos, roscas, biscoitos, tudo preparado aqui. Mas um é muito, muito especial. Chamado por elas de danado, porque é danado de gostoso. A gente insistiu e conseguiu que a Márcia fosse para a cozinha nos ensinar a receita. A Márcia é o nome artístico da lavradora Elaine, filha de Dona Adelina, a matriarca da comunidade. Sou cantora. Eu tenho uma dupla com o Maciel, que vai tocar uma viola aqui. Enquanto eu, mas a minha irmã de criação, a vacia, a gente vai preparar o biscoito. Danado de bom ser. E o Maciel também é irmão de criação. É, o Maciel também é irmão de criação. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é a fécula de mandioca. São sete copos americanos de fécula de mandioca. Dois copos americanos de amido de milho. Farinha de trigo. Um copo americano. Trigo com fermento. Dois copos americanos de açúcar. Ovos. Varia. Sempre é de oito a dez, porque depende do tamanho do ovo. Se os ovos for pequenos, vai gastar mais. Se for grande, vai ser oito. Agora a Mesa Vassi vai preparar os ingredientes. A gente começa com a fécula de mandioca. Você vai despejar tudo em uma vasilha. Aproveita bem. Depois a gente vai misturar o amido de milho. O trigo. Aqui é tudo sempre com muita fartura. E se você está preparando para a gente, dá para quantas pessoas? Bem, eu acho que dá para umas 15 pessoas. Mas a gente tentou diminuir para umas 12. Porque aqui a gente faz sempre muita quantidade mesmo. Sempre é para 50 pessoas. Então não teria como. Mas a Vassi sentou e deu uns ajustes na receita para ter como as pessoas fazerem em casa. E agora o açúcar. Aí a gente vai misturar. Eu misturo com a mão mesmo. E eu vou pedir a Vassi, que é minha ajudante. Depois que você misturar bem, aí você vai quebrando os ovos aos poucos. E os ovos é assim. Você vai ter que ir olhando a massa para ver o ponto. Porque é igual eu te falei. Cada ovo é de um tamanho. Então depende do tamanho do ovo para chegar no ponto. Como tudo em Noiva do Cordeiro, onde qualquer atividade mobiliza um montão de gente, uma grande plateia se instalou no salão para acompanhar a receita ao som da Viola. Aqui você vai misturando até ela ficar num ponto que não gruda na mão. Porque ela não pode ficar muito mole também, não. Mas assim, mais ou menos a pessoa que mexe com biscoito vai saber. Que a gente sente que ele descola. Não dá a mão. Mas a pessoa, para mim, por exemplo, eu nunca fiz um biscoito. Bem, eu acredito que na faixa dos 20 minutos que você vai amassar. Ah, já abraça, hein? Ah, mas é bom. Preparo físico. Aqui, gente, a massa fica assim, bem macia. Aí o que que acontece? Você vai ter que a cada biscoito que você enrolar, você vai passar o amido de milho. Porque senão, se a mão estiver quente ou sem o amido, ele gruda na mão e não tem jeito de enrolar. Aqui, ó. Aí agora a gente vai lá pro fogão de leia, porque eu já enrolo e coloco direto na gordura. A bacizinha aqui vai fritando pra mim e eu vou enrolando. Aqui você vai sempre virando eles, pra ficar toda uma cor só e pra ficar bem fritinho por useiro. Aí a cor depende, quem gosta mais douradinho, mais branquinho. A mãe gosta mais branquinho, eu gosto mais douradinho. Que ficou bonito, ficou. Quem vai dizer se ficou gostoso também é Dona Adelina. E para terminar, a dupla cantou ali mesmo, no refeitório, a música que fez para a família da Flávia, Aquela sobrinha da Dona Adelina, que teve a família adotada pela comunidade. Eu e mamãe, meus irmãos, uma família inocente do sertão Por causa de muitas conversas, vivemos uma desilusão Papai confiou em boatos que envenenaram seu coração Mamãe triste e preocupada nos revelou a questão Está proibida de sair de casa Se teimar, não terá meu perdão Me machucou as suas palavras, ele achava que tinha razão Os bandidos nos cobiçavam Mas Deus teve compaixão Colocou em nosso caminho O anjo que foi a salvação Mulher simples e generosa Prima de nossa mãe querida Nos acolheu em sua casa Transformou nossa vida Construiu nova história Opertando Amor, educação Sem você nada seríamos Reconheço com gratidão Amor, educação Amor, educação Obrigado.